Oi gata! Quando a gente fala de glossais, especificamente, estamos querendo roupas adaptáveis ao tamanho de corpos diferentes. Roupas da moda, né? Que caiba realmente. Não só quem é mais gordo, como também quem tem alguma deficiência, tem muita dificuldade de encontrar uma roupa que caiba perfeitamente em seus corpos. Imagina não conseguir adotar uma camisa, ou fechar o zíper, ou uma calça. Muitas pessoas, principalmente as que elas que tem algum tipo de deficiência, não conseguem. Nesse vídeo, você vai saber todas as novidades nos segmentos de roupas. Cola em mim. Já conhece a loja, galera fofa? Passa lá, tem muita novidade que você vai amar! Mas antes, se inscreve no canal. Comprar roupa parece ser uma coisa mais simples do mundo, né? Você entra em uma loja, escolhe, peça, prova, pega, paga. Isso pra quem está dentro dos padrões do mercado. Pra quem está fora, pode ser bem mais complicado. E muitas vezes, impossível de fazer. A moda inclusiva, dedicada especificamente a portadores de algum tipo de deficiência, o seu principal objetivo é simplificar o ato de se vestir, levando em conta as necessidades físicas e psicológicas de cada indivíduo, sem abrir mão do conforto, do design e do estilo, é claro. De acordo com o último censo, realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, cerca de 45 milhões de brasileiros, 23% da população, possuem alguma deficiência. A deficiência pode ser classificada como física, visual, mental, auditiva ou múltipla, quando existe a associação de duas ou mais deficiências. Produtos oferecidos à moda inclusiva, busca inovar na criação de suas peças. Essas mudanças permitem a criação de um design diferenciado e muitas vezes exclusivo, de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Uma coisa importante a se observar para quem tem deficiência, quando vai escolher uma peça, é pensar sempre no material, no tecido. Se o tecido respira bem, se tem essa elasticidade. O elastano na peça é algo muito importante para quem tem deficiência. Às vezes, uma peça não é totalmente adaptada, mas ela pode ser usada por ter elastano. Muitas vezes, uma pequena mudança na peça faz toda a diferença. Por exemplo, o zíper é muito complicado para quem tem deficiência. Quando você coloca uma argolinha no zíper, dá uma mobilidade puxando o zíper. E até nos calçados, o tênis com zíper de lado pode possibilitar o uso sem dificuldade. Ele abre totalmente. Então, para quem tem, por exemplo, mobilidade nos pés, é uma boa. As inovações das roupas. Entre as inovações da moda inclusiva estão a substituição dos botões, o zíper com velcro, ou o deslocamento das costuras também. Além de bolsos em lugares estratégicos, e inseridos com elastano, nas calças jeans, entre outras adaptações que visam oferecer praticidade e conforto. Camisas associadas com fechamento sem velcro. Os botões continuam na roupa, apenas para enfeite. Camisas com mangas compridas, destacadas por velcro. Assim, não é preciso uma grande movimentação. No caso, haja necessidade de se movimentar. Substituir a peça fica muito mais fácil. A permuda com tecido antibacteriano. E a aplicação de bolsa interna para armazenar sonda, para as pessoas com dificuldade de retealina. Além de abertura lateral em zíper, puxando o corpo, argola, que facilita o ato de abrir a peça. Técnicas de costura em alto relevo, para estimular o desenvolvimento tátil. Decotes com velcro, para facilitar a passagem da cabeça. Além da adaptação das peças, alguns itens são essenciais para dar suporte ao vestuário e atender as necessidades dos usuários. como adaptação de etiquetas em braile, que informam o tamanho e a escolha das peças. Mudanças no lugar dos bolsos, das calças, normalmente incluídos na parte traseira da peça. Procedimento que inviabiliza a utilização do item pelos cadeirantes. Calça jeans e legs com elástico na parte de trás, caso haja necessidade de usar fraldas. Porta almofada nas costas, para maior conforto aos cadeirantes. Outra medida, a oferta do cabide, para pessoas com deficiência visual, é possível que o usuário faça uma gravação, formando a peça que está ali, e posteriormente reproduzir a gravação, facilitando a identificação. da roupa, que é muito pouco para quem tem problema. Investimentos de mercado. Os desafios para quem deseja investir na moda inclusiva não estão relacionados somente ao design das roupas, mas também à infraestrutura dos locais de venda, acessibilidade, os adaptadores de araras, os aprovadores e introdução de catálogos adaptados online, impressos, pisos, táticos, além de treinamento dos funcionários, que devem estar preparados para atender esse tipo de público. Produtos adaptados exigem ambientes adaptados que sigam normas e atendam as necessidades específicas dos consumidores. As barreiras arquitetônicas causam inúmeros constrangimentos e limitam o livre acesso, impedindo que a proposta da moda inclusiva alcance seus reais objetivos. Com isso, as lojas online destacam-se no mercado de moda inclusiva, nas vendas pela internet. É possível reduzir os recursos aplicados na adequação da infraestrutura e no treinamento, ou ainda na contratação de profissionais qualificados para o atendimento presencial. Além disso, os clientes não precisam se deslocar até as lojas físicas, evitando possíveis barreiras causadas pela falta de acesso. É preciso estar atento às formas de interação com o cliente, venda e pós-venda e no detalhamento das informações sobre os produtos. Para investir nesse segmento, é necessário capacitação. Para a empreendedora, além de uma equipe competente, bem formada, é importante pesquisar os materiais textos, a acessibilidade. As oportunidades surgem a partir do momento em que o público-alvo, atento e exigente, percebe a seriedade dos desenvolvedores, passando a colaborar e interagir com a marca e seus produtos. Outra questão é a importância de uma pesquisa de mercado que permita conhecer quem são e onde estão localizados seus clientes, seu poder de compra, gostos, necessidades. Há também quem pode adaptar suas próprias roupas, como no caso de oficinas. Esse também é o objetivo de uma oficina de moda inclusiva que acontece em São Paulo. É muito importante poder escolher uma roupa e não ficar naquela que só é possível usar. Afinal, além de vestir bem, tem que agradar o cliente, assim como com criatividade, e se romper, xeriotipos e promover a inclusão de todos, é claro. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, dá um joinha, gata, queira inscrito, se inscreve, não esquece, tá? Te amo, tchau! 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 Tchau!